Eu salvo os iguais para o Pai do Senhor, eu sou um pouco tímido, até quando o meu pai já tinha falado, também não ia contar o testemunho, mas falei com a minha mãe, meus pais, eles também achavam que o meu Deus estava cantando, o livramento que Deus fez na minha vida, que ocorreu na minha vida, na última sexta-feira, quando eu estava chegando na igreja, na rua, um elemento me abordou com uma arma em mãos e falou que eu parava o carro para eu sair, aí eu saí do carro, falei que ele podia levar o que ele quisesse e já fui me acostando, porque ele estava, enfim, mas graças a Deus eu vim para a igreja do mesmo jeito, aí cheguei na igreja, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o pastor, pedi oração para a igreja, pelo fato que tinha ocorrido, né? E eu quero agradecer a igreja pelas orações que os irmãos fizeram por mim, por não ter ocorrido nada, a trompa está aqui de novo, a trompa voltou, e irmãos, para nós que somos músicos, que temos o privilégio de adorar a Deus, os irmãos não têm ideia da guerra que é, é uma guerra espiritual para a gente estar tocando, porque tem dia que você toca, nossa, tá legal, mas tem dia que você toca e você fica super mal, né? Mas o adorador, ele tem que estar adorando a Deus independentemente das circunstâncias, e eu tenho aprendido com isso, irmãos, porque já passou por várias vezes na minha cabeça de eu desistir de tocar meu instrumento e às vezes eu ficava me perguntando, mas Deus tem algo na minha vida, né? Tem algo na vida da pessoa que é do uso, entendeu? Para ela não desistir, porque é difícil, né? Mas Deus dá vitória para nós e eu queria agradecer a igreja. E eu vou ler aqui um versículo, que se conta em 1 Samuel, capítulo 16, apenas no versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem, o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então, irmãos, esse versículo que eu quero deixar aqui para os irmãos é que Deus a cada dia, Ele está olhando para o nosso coração, né? Às vezes nós olhamos a fisionomia, queremos julgar, mas quem conhece o coração é Deus, irmãos. Ele que sonda os nossos corações. Eu não tenho palavras para agradecer, eu vou cantar no nome de Jesus. Vou adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos, se derramam, guardaram os seus sonhos, sufrimam. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos, se derramam, guardaram os seus sonhos, sufrimam. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos, se derramam, guardaram os seus sonhos, sufrimam. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos, se derramam, guardaram os seus sonhos, sufrimam. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos, se derramam, guardaram os seus sonhos, sufrimam. Coração, se lançaram por cedo na porta, e feriram, peguei as mãos. Não precisa, não pare de ver Os sonhos teus já passam por ver Não precisa, não pare de mudar Não pare de adorar Levanta os olhos e vê Deus está ressalhando o seu som Não precisa, não pare de adorar Levanta os olhos e vê Não precisa, não pare de adorar Levanta os olhos e vê Os sonhos teus já passam por ver Os sonhos teus já passam por ver Percebe da luna Percebe a unção O sangue e o daninha O sangue e o sal O sangue e o sangue e a sangue Atravessando a cidade do Brasil.